oi bem ao contrário do natal que eu considero uma data um pouquinho né meio né assim como disse já no vídeo do natal você pode ver clicando aqui ó o ano novo eu considero um pouco mais eu acho mais legal ele né porque é mais da hora o conceito dele eu acho que é você rever o ano que passou tudo que você fez o que você errou e usar isso pra melhorar ano novo sempre tem bagunça na rua cara se vocês ouvirem barulho de carro moto aí no fundo é porque é ano novo sabe como que é fogo de artifício música alta é tudo uma bagunça então assim o ano novo é aquela coisa que você para e pensa né reflete é lógico que a gente tem que fazer isso todo dia né por exemplo o dia anterior foi muito legal a gente pensa no próximo dia que a gente quer melhor só que o ano novo ele serve como um divisor um pouco maior a longo prazo né porque é um ano inteiro assim são várias conquistas várias coisas que você fez durante o ano e você vai pensar em tudo isso para projetar o próximo ano é uma coisa um pouco mais grandiosa do que um dia uma semana meio óbvio isso né e além de você repensar tudo isso tudo que você acertou e errou para projetar algo melhor para o próximo ano é bom porque dá uma renovada nas suas forças algo que você não conseguiu você tenta de novo uma prova que você não passou um evento que você não conseguiu e essas coisas que tem uma vez por ano sabe e fora isso tem aquelas famosas promessas também de fim de ano e ficou bem famoso porque quase ninguém cumpre principalmente dietas fora que no ano novo também na virada do ano eu separo toda papelada documentação fatura tudo que eu guardei do ano ali eu junto tudo e vejo que realmente interessa e jogo fora o que eu não preciso fazer uma limpa na sua vida financeira sabe também nas papeladas e nas coisas que você tem guardado às vezes você nem lembra mais de muita coisa que você tem é algo que eu uso para renovação mesmo né todo mundo tem o costume de usar branco na virada isso foi tiro todo mundo tem o costume de usar branco ali no momento da virada porque é branco e simboliza paz porque todo mundo quer paz na verdade né tô até usando branco também só que versão calor porque tá muito quente mano a virada de anos outros países é engraçado porque é neve né tudo chique assim a gente aqui é tudo tropical calorzão né tipo o papai noel da paulista que eu mostrei no outro vídeo uma curiosidade o natal sempre foi associado né com aquela coisa do nascimento de jesus aniversário de jesus ou seja algo religioso o ano novo também próximo disso mas ele é uma comemoração pagã no dia primeiro de janeiro de 46 antes de cristo júlio césar sabe aquele imperador romano lá é ele decretou o primeiro de janeiro como sendo o dia do ano novo foi júlio césar ali sabe o imperador aí que era o viadão lá e esse dia ele proclamou lá dedicado ao deus jano que é o deus dos portões das portas e sei lá o que não é que as mitologias romanas e gregas lá tem deus pra tudo também né deus pra cueca deus pra bigode e na verdade janeiro deriva desse deus jano jano janeiro jano janeiro e esse deus jano ele tinha dois rostos rostos tinha dois rostos um na frente um atrás da frente ele enxergava o futuro e de trás ele enxergava o passado talvez seja até por isso que eu comemoro mais o ano novo porque é uma coisa um pouco mais pé no chão sabe nesse finalzinho de ano que eu começo do outro o que eu tô pensando em fazer não sei talvez eu platine o meu cabelo todo faça uma tatuagem nova faça menos dívidas é bem importante pensar nesse tipo de coisa né como você vai se mudar e mudar as pessoas boas ao seu redor bem então aqui fica meu recado né usa o final do ano para comemorar para ficar feliz né celebrar o ano que passou e o ano que tá vindo e também programar coisas boas projetar tudo que você quer fazer o que você quer adquirir você quer dizer alguma coisa para alguém eu te amo então simplesmente faça isso melhora a sua vida nossa eu tô meio esse calor me deixa muito molenga para falar mano por isso que eu tô meio desanimado nesse vídeo aqui então feliz ano novo pra você né que tudo dê certo é use esse ano que passou como exemplo pra você ter um ano melhor ainda em 2017 cheio de tudo de bom cheio de videogame cheio de dinheiro e grana ano que vem eu voltar com mais vídeos aí tentando né colocar um vídeo uma vez por semana porque é bem corrida a minha rotina se inscreve no canal aí pra você não perder mais nenhum vídeo quando ele sair tá se você gostou do vídeo dá um like e não se esqueça de conferir outros vídeos também que eu tenho no canal aqui são assuntos diversos e talvez você se interesse por um tá aqui do lado vai ter uns vídeos aqui ó e é isso um feliz ano novo beijinho e tchau eita porra e aí